O governo de Minas e os servidores da educação entraram em acordo para que os trabalhadores recebam o piso nacional da categoria. A previsão é que com os reajustes o valor final seja alcançado em agosto de 2017. O acordo para o pagamento do piso salarial para os professores foi assinado pelo governador Fernando Pimentel e por representantes da categoria. Após a assinatura, Pimentel ressaltou a importância do entendimento com os servidores da educação. É uma conquista, não é nossa desse governo, é uma conquista dos mineiros e das mineiras. Nós criamos o ambiente necessário para dar esse passo. É isso que eu quero comemorar. O acordo prevê um reajuste de 31,78% na carreira do professor de educação básica. O montante vai ser pago em dois anos por meio de três parcelas que vão ser incorporadas ao salário. Isso quer dizer que em agosto de 2017 a categoria terá assegurado o piso nacional. O reajuste é concedido apesar do orçamento de 2015 prever um déficit da ordem de 7 bilhões de reais. O governo promete ajustar as contas para cumprir o acordo sem complicar ainda mais as finanças. Nós vamos pagar o salário, o piso nacional de salário para os professores. O déficit nós vamos equilibrar, cortando custeio, cortando eventuais discrepâncias e erros que existem. Eu tenho certeza que existem na folha de pagamento. Tudo isso está sendo feito pela nossa equipe de governo para assegurar que um compromisso que nós assumimos aqui hoje seja efetivamente cumprido. Apesar do entendimento na questão do piso salarial, os representantes dos trabalhadores garantem que as negociações não param por aqui. A gente tem questões sobre educação pública de qualidade, sobre gestão democrática, sobre direitos e vantagens que não entraram nesse acordo e que continuarão em negociação com o governo. Inclusive o acordo já prevê isso, a continuidade de negociação do que não está estabelecido no acordo. O acordo foi encaminhado à Assembleia Legislativa como projeto de lei e será apreciado pelos parlamentares. A melhoria salarial é considerada o primeiro passo do governo na tentativa de melhorar a educação em Minas. Nós temos certeza que a gente terá professores mais engajados na reconstrução da educação do nosso estado.